Olá gente linda, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pra quem é novo no canal tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Esse é um canal de resenha, um canal de críticas e opiniões. Gente, eu quero responder a um comentário aqui e esse não foi o primeiro, tá? Aonde, inscrita de alguém, de algum lugar, porque meu inscrito não é, porque meus inscritos me respeitam, né? Veio aqui e disse o seguinte, que eu precisaria arrumar um homem pra mim, um macho, pra beijar na boca, né? E assim eu teria o que fazer. Uma mulher. Veja bem, não é a primeira vez que eu recebo esse tipo de comentário aqui no canal. E se eu não vier falar com vocês sobre isso, eu acho que eu ia engasgar, tá? E engasgar mesmo. Até coloquei lá na comunidade, pra bonita ver o quanto ela está sendo importante na minha vida. Homem, homem, né? Machista, que acha que mulher é um objeto, né? Eu até espero tudo. Um homem, machista, que na sua mente pequena, acredita que mulher é um objeto, aonde ele manda, desmanda e faz o que bem entende, né? Eu posso esperar qualquer coisa. Porque esse tipo de homem, né? Se é que posso dizer homem, vem aqui e faz esse tipo de comentário. Nesse canal ou no outro. Mas, esperar isso de uma mulher, aí já é demais. Já é demais. Sabe? Uma mulher com um pensamento tão medíocre desse, tão mesquinho, tão pobre, porque isso é um pensamento pobre, né? É... Por quê? Porque vai contra a minha índole, aquilo que eu penso. Veja bem, independente de uma mulher ser casada ou não, ela não necessariamente necessita, né? De um homem a seu lado para viver ou sobreviver. Uma mulher que se ama, uma mulher que se valoriza, uma mulher que tem as suas ocupações e objetivos, não precisa, né? Não tem esse tipo de carência. Essa jovem pessoa, sei lá o quê, que veio aqui e fez esse comentário, é pobre de espírito, pobre em carinho, porque ela me chamou de mal amada. Eu acredito que mal amada seja você, porque a gente coloca para fora aquilo que a gente está sentindo. Então, você se sente rejeitada, frustrada, mal amada, ninguém te quer por perto e provavelmente você está com uma dificuldade imensa de encontrar um homem. Eu estou dizendo homem e não aqueles que acham que mulher é objeto. Provavelmente você só tem encontrado esse tipo de pessoa que acha que mulher é objeto e não valoriza as mulheres. E você é tão frustrada que você não se dá ao devido valor e acha que as outras mulheres são iguais a você. Então, querida, preste mais atenção naquilo que você fala, tá? Não é porque você tem essa necessidade de ter uma figura masculina do seu lado, né? Não interessa de que forma, porque pela sua colocação não interessa de que forma. O importante é que você esteja beijando para não dizer outra coisa, né? Mas pelo jeito até isso está difícil para você e você acredita fielmente que as outras mulheres são iguais a você. Um objeto sexual que só serve para satisfazer os homens. Só pode ser isso, né? Então, é isso, gente. Eu precisava fazer isso, tá? Eu como mulher e eu defendo mulheres, tá? Defendo. Eu não acho que nenhuma mulher precisa necessariamente ter um homem do seu lado, né? Ela tem o homem que ela quiser, se ela quiser, da forma que ela quiser ou permitir. Por quê? O amor próprio de uma mulher está em primeiro lugar. Em primeiro lugar, amor próprio. Se ela tem o amor próprio, ela tem tudo. Ela tem o amor, ela tem o respeito, ela tem a dedicação, ela tem o carinho e ela tem o respeito da pessoa que ela escolher para estar do seu lado, né? Então, primeira coisa, mulher tem que ser valorizada, respeitada. E nada melhor, e nem ninguém, do que a própria mulher impor isso a si mesma, tá? Me desculpem o desabafo, mas eu precisava desabafar com vocês aí, meus amores, meus inscritos, meu povo lindo deste canal. Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.